Do outro lado, silêncio. Não gritaram, mas permaneceram no estádio até o apito do juiz. Era uma maneira de passar uma mensagem. Há 15 dias eu festejamos a vitória. Hoje eu estou celebrando a disputa. Eu perdi. Parabéns ao adversário. Eu acho que o esporte é como a vida. Um dia se perde, um dia se dói. Você que existe na vida, por causa disso. Eu não vou desistir em outra família. Eu não vou desistir.